Fala rapaziada, tudo bom? Hoje estamos aqui domingo, coisa linda né, dia incrível. Na verdade eu só estou fingindo aqui que o monstro do domingo à noite não existe. E assim, outro monstro que também está por aí é o da Ranked, né? Estamos diamante 3 quase subindo pra onde? Pra Elite. E esse é o objetivo do vídeo de hoje, eu só quero chegar ali e aí depois, mano, sei lá o que vai acontecer. Ah, nesse vídeo aqui a gente também tem que pegar um carro, porque olha isso, eu não tinha visto que eu tinha ganhado essa parada. Só que é simplesmente um sabre de luz no turbo do carro. Vamos jogar mais antes, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e coge o Derequito na loja. Se você usa, eu te amo, velho. Tamo junto geral que tá me apoiando e vamos lá sair do diamante 3. Eu ia cair bobinas, mas eu percebi que eu só me ferro quando eu vou lá na Ranked. Fá, complexo, como eu chamo isso aqui mesmo? Complexo competitivo é o lugar da Ranked, cara, não tem como. As coisas só dão certo aqui, olha, já caiu, mano, pera aí. Temos uma galera perigosíssima aqui, eu vi o cara com um glider do Travis. Pera aí, eu preciso matar ele rápido. Pera... Amigo, você... Por favor, você tá aqui. Cara... Que babá. Ai, ai... Eu tô sem mats. Impossível. Cara, não é possível. Caraca... Mano, como que pode uma coisa dessas? Calmou. Tem dois caras aqui, tem uma raquete de tênis aqui, como eu nunca vi isso. Calma aí. Opa, a galera se matando. Calmou. Se ferrou, hein? Pepito. Olha o outro aqui. Mano, pera. Pera. Isso aí! Isso aí! Calma. Uhul! Não entendi o que aconteceu. Caraca, eu matei três pessoas. Temos Shockwave. Ela vai dar um kit. Eu te amo! Essa é a minha primeira vez também usando a Billy nesse estilo. Muito legal, né? Facilmente é a melhor skin que a gente já teve no Fortnite Festival. Depois do The Weeknd, né? Que é uma skin muito rara. Não sei se vocês estão ligados. É complicado. Tomara que volte uma hora aí, né? A gente tá precisando de umas skinzinhas raras. Bausão. Hum, ok. Bausão. Eu nunca falo bausão. Eu sempre falo bausaço. Uou, boa. Bausa zoeira. Bausaço. Ó, tamo com sorte, hein? Olha lá. Cara, o raio aqui, ele pode ser bem útil, mas não vou levar por enquanto, não. Vou tentar jogar meio inteligente, hein? Não vou ir pra cima de qualquer um, não. Vou tentar, pelo menos, né? Pegamos o carro. Vamos ver o turbo dele. Muito, muito legal. Pior que eu gravei o vídeo lá, né? Da atualização, que eu ganhei as paradas. Eu nem tinha visto isso, mano. Também eu ganhei 5 mil coisas. Daqui uns 3 meses, talvez eu consiga ver tudo que a Epic mandou. Olha, eu vi que tá tendo tiro pra cá. Eu vou, tipo, ficar mais ou menos por aqui. Ai. Você tá aí, né? Hum. Hum. Eu dei um pouco de dano, hein? Cara, eu não me aguento. Vocês sabem, né? Desculpa. Calmou. Você... Cara, é que eu queria muito matar ele assim, sabe? Metralhando pra ele ficar bravo. Eu não consigo matar. Irmãozão. Ca... Não é possível. Nossa, quase eu tomei. Tá bom. Deu tudo certo. Foi tudo como planejado. Pegamos o sniper. Pô, eu queria matar ele com assalto. Tá, peraí. Eu postei. Don't dá um kit. Ou não. Vontade de comer um repolho, hein? Olha lá. Sabia que ia vir repolho. Muito, muito bom. O problema é que eu ter um monte de shockwave me deixa muito saidinho, tá ligado? Eu fico um pouco sem noção do perigo. Tem um cara... Eita, eita, eita. O cara... Por favor. Só morre. O cara... O cara tem medalhão, né? É isso aí. Calma. Ferrou. Ferrou. Eu tô muito ferrado. Uh, alguém tomou. Mano. Mano. Oh! Ok. Pera, pera, pera. Que coisa maravilhosa, velho. O cara deve tá muito bolado. Mano. Ai, ai, ai. Rankage é muito bom, né? Esse cara aqui, ele quer... Peraí. Se a pedra sair do caminho... Rapidão. Rapidão. Recarrega a sniper. E... Você tá zoando comigo. Você... Ih... Você não tá ligado, né? Por que que você fez isso? Posso saber? Ha! Você que quis isso, amigão. Ai, parei, velho. Tudo lindo. As pessoas não... Não tão botando fé. Vai ter que voltar pro criativo, sabe? Ficar lá fazendo box e tal. Opa, tem um cara aqui dentro. Ai, ai, ai. Peraí. Vou fazer a mesma coisa com você, mano. Eu... Eu tentei a cabeça. Eu tentei de novo. Não dá cara, hein? Vai dar ruim pra você. Opa. Homem, você acha inteligente ali também? Hum... Tenho que lembrar que eu tô de medalhão, né? Tem que tirar vantagem disso. Oh, bonito. Meu Deus do céu. Calma aí. Rapidão. Eu vou pegar esse carro. Fechou meio ruim pra gente. Deixa eu só... Vem um pouco pra cá, né? Ai. Peraí. Olha. Galera tá... Ei. Por que que tem um cara com uma raposa do Naruto aqui? Dá licença, velho. O cara... O cara entrou no meu carro, mano. Patético. Peraí. Vem cá. Olha ali. Au! Amigo! Amigo! Vem. Não dá, hein? Cadê você? Não entra no carro. Ele vai entrar no carro. Vem. Tem outro cara, mano. Sai fora. Esse cara ficou um tiro, tá ligado? Ah, pelo amor... Impossível, impossível. Que cura que ele tinha? Bom, só me tira do diamante. Eu mereço, né? Muito obrigado. Eu mereço. Cara, foi uma partida muito boa essa. Pô, todo mundo que eu matei, eu tentei metralhar. Tipo, os caras ficarem bravos, tá ligado? Pô, até esse último cara que me matou, eu tentei... Sabe? Olha o cara. Tá insano ali. Eu tentei metralhar o cara, velho. Não, Derek! Não jogue assim. Você tem que jogar um Fortnite do jeito certo. Do jeito certo é matar os caras, velho. Esse é o último cara, né? Quer dizer, esse contra um mais um. Não deu pra ver o fim. Tudo bem. Bom, como a primeira partida foi muito boa, vamos destruir todo o avanço que a gente fez nela caindo em bobinas aqui, né? Olha isso! Por que que tem 15 mil pessoas, cara? Peraí, hein? Peraí... Que isso? Filho... Vamos ver quanto que cai. Menos quatro? Tá bom. Eu não vou desistir de bobinas, não, cara. Pode vir pra cima. Mano, eu acho que agora não caiu ninguém aqui. Ninguém, ninguém. Caiu gente aqui sim, hein? Peraí, eu vou ter que fazer aquela play lá, né? Olha só o que vai acontecer aqui. Aí, vem aqui, amigo. Pô... Ah... Mano... Não, para, para. Pera... Só... Eu adoro o raio. Muito. Vou ter que descer, velho. Foi mal. Tem gente tretando. Peraí, eu vou ter que fazer de novo, né? Peraí, come a banana. Nossa, velho, eu amo a banana. Deixa o cara achar que tá seguro. E... Nem ferrando. Impossível, impossível. Mano. Ai. Pera. Ó. Hum... Aí, deu ruim. Liquid Persa. Tá brincando. Não é ele. Nossa, eu levei uma snipada, tá? Na real, o nome dele é diferente, né? Não deve ser ele. Sei lá. Vou jogar mais uma. Vai dar a chance do jogo me tacar mais pra baixo. Não. Sai do meu drop, amigão. Ferrou, hein? Calma. Ferrou não. Ferrou não. Oi. Que delícia matar skin assim. Tem gente usando raio aqui. Peraí. Ai. Ah. Olá. Irmãozão. Tomou. Vamos morrer aí, caramba. Quanto de... Vem. Cara. Caraca. Quase eu fui destruído. Se eu morresse pra aquele cara, aí eu fechava o jogo. Mas eu não aguento mais jogar também. Acaba por aqui. Tamo junto. Deixa o seu gostei nesse vídeo. Não por mim. Mas por esse clipe do Vegeta que eu adoro, mano. Isso é muito bom. Também se inscreve no canal. E como é o Derequito? Na loja. Me ajuda demais mesmo a manter o canal. E me segue em TikTok, Twitter, Instagram e tudo. Arrubadereck, beleza? Tchau, tchau, tchau.